Fala aí rapaziada que curte meu canal, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para uma corrida Galera, como sempre, só dá uma pessoa, essa peste deve estar bugada, eu não sei o que está acontecendo Só dá uma pessoa, eu não consigo, eu coloco para convidar e já começa só com uma Eu não sei o que está acontecendo galera, vamos postar tudo aqui que nós estamos confiantes Pronto para jogar, essa corrida eu peguei no Social Club, parece ser muito top da Galáxia Então, se ninguém quer entrar na sala para jogar, porque parece ser top Se ninguém quer entrar na sala para jogar, vamos jogar com quem quer né Beleza, vamos lá, boladão, o cara já está vindo ali tenso Porque todo mundo tem sede de vitória galera Mas a gente não vai dar mole não porque a gente quer ganhar também Olha isso galera Olha isso, o cara está vindo aí ó, bolado Olha o tamanho desse tubo mano Olha o tamanho desse tubo mano Partiu Partiu, caraca meu irmão Olha velho Rockstar, Reditor, Grave, Incho Vamos aqui jogar para o ladinho porque eu estou ligado já ó Caraca mano, que parada irada velho Caraca velho Será que tem que descer? Carai mano Ixi Está até me tirando hein moleque Partiu feroz então, descendo Partiu Modo fantasma meu querido Não tem como você me derrubar Não tem como você vacilar Mas vamos lá galera Mas vamos lá galera O cara veio ali na maldade Mas não tinha como Então vamos voltar lá né É só ir de volta Galera a corrida é meio pequena né Você viu Não teve quase nada Só subir lá e voltar A thumbnail me chamou atenção Mas Pouca coisa né galera Vamos ver se tem mais coisa ali ó Ah, tem que descer um pouquinho lá ó Vamos ver O que que se vai ter mais desafios Vamos descer bolado aqui Fazer a curvinha da hora ó Ó O Osiris bolado ó Show Show de boleta mano Partiu feroz Vamos ver aqui de qual é Ô desgrão Quase inseguro o carro hein Será que tem que voar Alguma coisa assim Galera a corrida é fantasma Porque Porque O editor deixou o fantasma Então não tinha como Galera a corrida é só isso mesmo Pelo que eu estou vendo aqui É só ir subir e voltar Beleza Não tem nenhum desafio assim Mestre Entendeu Mas vamos lá Vamos subir lá Vamos terminar a corrida Porque a gente já está aqui gravando E nenhum vídeo é jogado fora Entendeu Sempre tem uma utilidade Sempre tem alguém que gosta mais Que acha maneiro Então vamos postar O que a gente gravar E está de boa É isso aí Vamos subindo aqui de novo Boladão nessa parada Vamos subir boladões Olha aí galera Subiu Boa Boa moleque Vamos acelerar Simbolozinho do comando Da horinha Já vamos descer bolado Se fosse padrão Isso aqui ia ser muito doido Se isso aqui fosse padrão Ia ser muito doido Imagina O pessoal ia endoidar Vamos lá bolado Vamos descer aqui Rasgando E show Ó O carro chega Estourar o motor De tão Tão rápido Que o bicho desce ali mano Já vamos fazer a curva aqui Boladão Vamos tentar não dar mole não Porque qualquer molezinho O cara você está ligado O cara já passa já Mas vamos lá Certinho da horinha Show Partiu feroz Curva boladona ali ó Curva fechadona Vamos aqui ó Pegando na zebra Que você está ligado né galera É tenso Partiu feroz Vambora O carinha está passando ali ó E galera ó Perdi um tempinho aqui Mas eu acho que dá pra Levar de boa Pegamos a distância do carinha Corrida fácil dessa Não sei como ele Se perdeu um pouco Mas show galera Vamos terminar em primeiro Galera o vídeo foi esse aí Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E apoie aí Deixe nos comentários A opinião de vocês O que vocês acham Que tem que melhorar E a nós Até a próxima Falou E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL